Coração de concreto e aço Mas já fui fraco, vulnerável Mudibriado, proveito, puro veneno Dei origem ao ódio, indomável E eu sei que nada é em vão Pensa que eu não vejo, mas sua hora vai chegar Sofri pra estar onde estou E não vai ser você que vai me derrubar Eu sei quem quer meu bem, quem quer meu mal A sua falsidade tá voltando pra você O teu abraço, o teu sorriso não me ilude Já ganhou demais e está na hora de perder Vai segurando na minha anima letal bastante agressiva Essa eu fiz pra você, tudo mostrou sua face Dia após dia, pronto, falsidade agora vai colher O pior inimigo se perde amigo, só eu que não vi Muitos me avisaram, mas não dei obitos, foi assim que aprendi A viver nessa vida cheia de maldade e amigos e paz Me furei no espinho para descobrir, na verdade, amiga é meu pai Me furei no espinho para descobrir, na verdade, amiga é meu pai Me prendi no silêncio e na solidão, esse é o desabafo do meu peito Segura e volta, hoje estou desse jeito Com coração de concreto e aço Coração de concreto e aço Mas já fui fraco, vulnerável Eu sei que nada é em vão, pensa que eu não vejo, mas sua hora vai chegar Sofri pra estar onde estou e não vai ser você que vai me derrubar Eu sei quem quer meu bem, quem quer meu mal A sua falsidade tá voltando pra você O teu abraço, o teu sorriso, não me ilude Já ganhou demais, está na hora de perder Vai, 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 vai Segurando, mané, minha rima letal bastante agressiva Essa eu fiz pra você, tudo mostrou sua face Dia após dia, pronto, falsidade agora vai colher O pior inimigo se fez de amigo, só eu que não vi Muitos me avisaram, mas não dei ouvidos Foi assim que aprendi a viver nessa vida cheia de maldade E amigos e paz Me furei no espinho para descobrir, na verdade, amiga é meu pai Me furei no espinho para descobrir, na verdade, amiga é meu pai Me prendi no silêncio e na solidão, esse é o desabafo do meu peito Segura e volta, hoje estou desse jeito Com coração de concreto e aço Se liga no papo que eu tô te falando Escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando É do Igui SP